Hoje no Minecraft, o Pedro foi capturado por vampiros! Mais um lobo elemental apareceu e acabou salvando ele! Agora o lobo elemental quer adotar o Pedro! Fica até o final do vídeo pra você conhecer todos os poderes desse lobo! Ai, por favor, por favor, me solta, eu quero ir embora daqui! Ai, ai... E aí, querida, o que a gente vai fazer com ele? Não, não! A gente pode pegar todo o sangue dele, né? É que vocês pegaram a criança errada! Eu não tenho sangue! Eu tenho... Ah, tá bom! Então você tem o quê? Eu tenho água no copo! Ai, sangue de criança é tão bom! É um sanguezinho doce, dá pra sentir daqui! Ai, você é de perto de mim! Eu vou começar já pra logo pro braço! Você pegaram a criança errada! Me dá pra braço, criança! O meu pai é policial! Ai, tô de boa! Que duplo de refeição! Ai, troca! Vamos logo, deixa o seu braço aí! Não, não, não! Eu... Eu... Ai, eu não sei o que eu vou fazer! Por favor, alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Ai, pode deixar, pode ferrar, pode fazer o que você quiser! Ninguém vai te ajudar! Não tem nenhuma outra criança por aqui, não? É muito! Ferrou, ferrou! Eu preciso de ajuda! O que é aquilo? Não tem muito suspeito, ele tava andando sozinho, né? Meu Deus! Escutei esse barulho, mas... Tá pegando o fogo! Ai, não, gente! Vai logo, criança! Dá o seu braço! É... É... Não, eu não vou! Dá o seu braço! Vocês o que estão fazendo com esse garoto? O lobo some de fogo! Eu vou acabar com vocês! Larga essa criança agora! Meu Deus! Meu Deus! De novo! Caraca, ele tem poder de fogo! Ah, vamos logo! Oh, não toca lá, não! Vem cá, cabrão! É um lobo elemental! O verdadeiro poder é de um lobo elemental! Não! Dá pra vencer! Dá pra vencer ele! Ele é de novo! Não, não dá! Ele é um elemental! Olha, ficou de água! Caraca! Ele tá virando de água! É... Não, isso aqui dobe! Ai! Ai! Não, ataca ela! Tentinho! Ele vai acabar com vocês! É, ele foi a terra! Olha, ele ficou de planta aí! Ai, não! Caraca, que da hora! A gente foi! Ai! Nossa! A gente foi embora! O que que eles estão fazendo nesses lados da ilha? Sai! Eu não sei! Que louco! Esses eram pra ser o nosso território, Lobo Imundo! Seu território? Uma figa! Esse território é nosso! Sai! Nossa! Hora de vento! Ah, querida! Eu acho que precisa de passar depois... Vamos embora! Ela é que não é melhor! É, eu tenho essa roda! É, eu tenho essa roda! É, eu tenho essa roda! Você pode acabar com vocês! Nossa! Caraca, ele é muito forte! Nossa! Ah, mas pera! Ele é um lobo! Não! Não me devora, lobo! Não me devora! Eu... Eu tava aqui! Eu não sou vampiro! Vem devorar você! Não, não! Por favor, não! Não, não me ajuda! Ai, calma, garoto! O que que foi? O que que você quer? Sai logo daí! Hã? Você vai me ajudar? Aham, é claro que eu vou te ajudar! Por que que você vai me ajudar? É, eu não faço mal à criança! Eu sou um lobo! Ah, entendi! Ai, socorro! Calma! Ó, eu vou te morrer, hein! Não, não, não! Não me move, por favor! Não, não, não! Não, não, não! Por favor, por favor! Calma! Olha, se você prometer que não vai chorar de novo, eu te mostro meus poderes, pode ser? Eu não vou chorar mais! Mas, mas você acabou com aqueles vampiros, você fez puff-tee e puff-tee e puff-tee Foi bem fácil, foi bem fácil acabar com eles, porque eles são vampiros, e vampiros bem fraquinhos, não são barões ainda, sabe? Ah, 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 entendi! Nossa! É que eu tô ainda aprendendo a controlar esses poderes, é meio difícil! Você ficou de fogo e de água! Aham, olha fogo! Nossa, que da hora, você fica com umas escamas de fogo no seu olho! Deixa eu ver o seu olho! Olha esse, meu! Seu olho é muito maneiro! Aham! Ó, toda vez que quando eu levar, eu vou cuidar de elemento, presta atenção! Deixa eu ver! Viu? Nossa, que louco! Agora você ficou de água, essa paneta é de água! Eu tenho preguiça de eu levar, não vou ficar eu vivando, não, viu? Tá bom, olha! Olha aqui, de terra! Nossa, deixa eu ver! Eu tenho poder de terra, viu? Eita! É difícil controlar, difícil controlar! Deixa eu ver! Nossa, que louco o seu rosto! Nossa! Ai, ai! Nossa! Caraca! Meu Deus! Eu gosto muito de terra de terra, que é um poder muito forte, entendeu? Eu fico bem poderoso de terra! Peraí, mas... Olha só, o quão forte eu fico, eu consigo levantar a terra, presta atenção! Deixa eu ver! Nossa! Meu Deus, é um terremoto! Ai! Garoto, cuidado! Relaxa, tá tudo de boa, tá tudo de boa! Ah, tudo bem? Nossa, é muito louco! Aham! Caraca! E também é de vento! Nossa, é de vento! Você ficou uma pele toda de ar! Nossa, que da hora! Aham! Olha, garoto, mas cadê os seus pais? Ah! Então, eu tinha falado pra eles que meu pai é policial, mas eu não tenho papai nem mamãe! Como é que é? Você não tem papai nem mamãe? É, eu tava na praça em frente ao orfanato, eu moro no orfanato, eu tava me divertindo na praça de noite, eu sei que não pode ir na praça de noite, mas eu tava com vontade de ir pra brincar no parquinho! Ah, você tava com vontade de brincar no parquinho, aí você fica à noite, você sabe que isso aí é péssimo, né? Ah, desculpa, é que... Uma criança não pode ficar à noite! Ah, desculpa, é porque eu tava me sentindo sozinho! Andando, perangulando por aí... Mas eu não tenho papai nem mamãe, não! Você não tem? Não! Hum, peraí, só um minuto, só um minuto! Ok? Deixa eu pensar aqui! Nem tô sentindo! Tá bom, cara, eu decidi! É o seguinte, eu vou te adotar! Pera, você... O lobo elemental vai me adotar? Sim, o lobo elemental vai te adotar, e você vai ser meu filhinho! Você não tem papai nem mamãe, né? Sério? Você é muito fofinho, que vontade de te apertar a chupa! Cuidado, você é muito forte! Desculpa, é que eu sendo lobo elemental, não sei quanto lá ainda... Aham, eu sou humano normal! Mas me explica, como que isso funciona? Como que você ganha esses poderes? Ah, eu não sei dizer, eu tava andando por aí, e assim, eu tava andando, andando caçando os vampiros, quando de repente eu ouvi uma voz, você é o escolhido para portar os elementos, e de repente, eu tava pegando fogo! Ah! Nossa, que da hora! É tipo o Ben 10! Como assim o Ben 10? É, aquele viruxão, mas você tava pegando fogo na floresta, você ficou pegando fogo! Ah! É, é tipo esse tal de 10 Ben aí! Ah! É, você não conhece, eu acho! Tá, tudo bem! Mas, você vive pela floresta e você não ataca as pessoas? Não, eu só vou atrás dos vampiros que ficam perece arredondezos aqui, até porque eu sou defensor de... Ah, entendi, você é defensor dos lobos? Aham, sim, de todos os lobos! Nossa, esse é de terra, é maneiro, hein? Eu gostei muito desse terra, é o melhor! Tá, e o de ar também é da hora, todos são da hora, o de água também é muito louco! Ó, qual que você acha mais da zorda? Pra mim te mostrar os poderes, vem cá! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, é que eu nunca vi um lobo! Ah, eu nunca vi um lobo de elemento também! Tá, tá bom, olha só! Esse é o lobo de fogo? Tá, tudo bem, tô vendo! O de fogo, ele é um pouco perigoso, entendeu? Se você meio que arriscar o seu poder, você já meio que acaba pegando fogo em tudo! Nossa! Nossa, esse poder aí me puxou! Esse poder aí é um poder que, ele é só de... Ele é tipo o poder máximo de fogo, entendeu? Se eu utilizar ele, é pra acabar com o bem forte! Ah, entendi, entendi! Tá, e você tem mais poderes de fogo ou só aquilo? Eu tenho mais, mas depois eu te mostro! Tá, ok! Tem mais o quê? Esse daqui, esse daqui, ó, não chega perto, não chega perto! Nossa, que da hora! Agora eu vou pro próximo! O de água! Nossa, você fica muito mais na de água também, você é só de... Voa! Ai, ai! Nossa! Meu Deus, você fez uma demônio de água, que da hora! Sim, sim, é um treinado de água, quer ver? Caraca, você é top! Ai, que isso? Nossa, é tipo um soprão de água! Aham! Que louco! Também tem esse daqui, ó! Que isso? Splash! Ah, um splash! Eu consegui pegar água! Entendi, você consegue convocar água! Ai, ai! Isso aí, o quê? Esse daqui, agora, vamos pro próximo terra, pode ser? Entendi, terra! Ah, o de terra você já viu bastante, né? É, eu vi, você fez um soprão no chão, tudo mais! O lobo de vento! O de vento, deixa eu ver o de vento! O de vento é uma coisa difícil de lidar, mas o cara vai! É difícil! Ai, pronto, o de vento! Nossa! Você fez uma doba aqui! E ela dá choque! Cuidado, não chega perto! Polícia, ai! Meu Deus! Caraca, você fez uma tempestade! Vai estrenar o lobo de trovão, viu? Cuidado! Nossa, você fez uma tempestade mesmo, que da hora! Ai, ai! Nossa! Garoto, pera aí! Meu Deus! Você fez uma compressão de água, de água, ó, de ar! Que da hora! Ah, isso! Pronto! Nossa, não chega nada! Tá seco, tô seco dos likes! Meu Deus! Tá, mas olha só! Garoto! Hã? Muita aí! Vamos embora lá! Vamos embora pra casa! Vem! Nossa, tá molhado! Ai, pera aí! Deixa eu mudar! Ah, esse tá melhor! Melhorou? Tá melhor, tá melhor! Calma, eu acho que é esse aqui! Ai! Tá bom, tá bom! Que é o amor de Deus, né? Esse daqui tá bom, esse daqui! Esse daqui! Corre, corre, corre! Tá bom, e esse daqui, esse daqui! Meu mundo tá pegando fogo! Meu mundo tá pegando fogo! Volta aqui, volta aqui! Tá bom, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! E esse daqui, vem, vem! Tá, mas aí vai ficar molhado! Mas aí tá pegando fogo, não tá? Não, não, tá de boa! Tá de boa, fica de tempo! Tá bom, pronto, esse daqui! Aí, vem melhor, vem melhor! Tá bom, ó! Garoto, olha! Você quer se tornar um lobo algum dia? Ah! Pera! Me tornar lobo tem como? Ah, porque algum dia eu vou ter que passar meus poderes para o meu sucessor, entendeu? E talvez você seja um lobo! Que da hora! Eu quero! Gostaria de virar lobo, sim! Gostaria! Você vai me morder? Sim, eu vou te dar uma mordida! Isso dói muito? É, só um pouco! Só um pouco? Aham, só um pouquinho! Mas olha só, você gosta de comer o quê? Eu gosto de comer... Dragão! Corre daqui! Dragão? Tem dragão ali dentro aqui, ó! Sujou, 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 sujou! Vai pro outro lado, vai pro outro lado! Ó, é o seguinte! Então você veio pra conhecer essa floresta e tudo mais? Aham, sim! Eu vim aqui pra conhecer essa floresta e proteger ela! Porque é o seguinte! Ultimamente, tem muitas alcatéas que estão se desfazendo por causa de alguns vampiros! Aquele tal de Drácula lá, ele vem atacando várias alcatéas, entendeu? Hum, entendi, entendi! E eu fui escolhido como lobo elemental pra acabar com ele, mas... Olha! Ainda bem que você me ajudou, porque aqueles vampiros estavam aqui perto e eles... O que que foi? Peraí, tô sentindo cheiro de vampiro, tô sentindo... Mas é que quem está? Ah não, ah não, é o acampamento que tá tendo ali, eu pensei que era algum cheiro de vampiro! Ah, tem acampamento! É de um manto, não tem um acampamento ali! Será que vai ter gente ali? Será que vai ter? Não sei! A gente pode assustar ele, tá, chão, eu vou até! Assustar? Aham! Acho que não tem ninguém, não! Será? Eu tava gritando e ninguém tava me ouvindo? Vá lá, vá lá, é com você, velho! Peraí! Eu vou... É, não tem ninguém! Ah, não tem ninguém? Mas tem com medo, tem com medo, eu morro de fome! Não tem nada, não tem nada! Ah, acabou os biscoitos! Não tem nada! Ah, tudo bem! Mas olha, acho que a gente pode dormir por aqui! Pode ser, pode ser! Eu vou... Eu vou ficar meio que dando uma olhada aqui na redondeça e você fica aqui, tá bom? Tá, tudo bem! Caraca, o lobo elemental! Ó, se acontecer alguma coisa, você acredita meu nome! Tá, tudo bem, é lobo de terra! Não, é lobo elemental! Lobo elemental! Isso, lobo elemental! Tudo bem, eu vou ficar na cabana vermelha! Garoto, como que é seu nome? Eu nem pergunto a senhora! É Pedro! Pedro? Uhum! Ah, vai ser agora Jorginho! Jorginho não, Pedro! Jorginho! Meu nome é Pedro, não é assim que o nome é Pedro, não é Pedro! Tá bom, tá bom, eu vou andar por aí, tá bom? Tá, tá, toma cuidado também! Aham! Ai, caraca, eu fui adotado por um lobo elemental! Que da hora, que da hora! Foi o melhor dia da minha vida! Eu fui salvo por vamp... Na verdade, os vampiros me capturaram! Eu fui salvo por um lobo elemental! Ai, nossa, eu estaria ferrado se ele não aparecesse! Esses vampiros iam acabar comigo! Mas finalmente desapareceram! Ai, meu Deus do céu, cara! Eu tô muito feliz! Agora eu sou adotado! Ai, alguém me adotou! Nossa, eu tô muito, muito feliz! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.